Quais são os seus medos, se você tivesse que escolher? De rato? Pavor. É mesmo? Mas eu fiquei tranquilizado que não tem barata só em casa de pobre. Casa de rico também tem barata, então agora eu tô tranquilo. É uma praga. Acaba a humanidade e as baratas não acabam. Elas resistem até à radioatividade, à radiação. É uma praga. Eu tenho medo, deixa eu ver pela ordem, de avião, mas eu amo viajar, então eu sofro pra caramba. Medo de barata e medo de fantasma. Uma fantasma que existe, senhora irmã. Existe sim. A Marcia Fernandes já viu isso aqui. Existe sim. Ó, não. Existe medo de barata. Para, para, para. Para aí. Eu não tenho medo. O que é isso? Parece mesmo bom. É o diretor. É ele mesmo. Fantasma terrível. Mas eu tenho alguém que me faz companhia nesse medo de fantasma. É o ratinho. Ele também morre de medo de fantasma. Lembra que apareceu, ó, o capeta? Lembra. Ele ficou com medo que você foi lá. Rato também. Rato. Do quê? Rato. Tem um favor de rato. De rato? Eu acho que eu não teria tanto quanto de barata. Eu tenho trauma mesmo. Eu acho que a Nanny People também tem medo de rato. De rato. E você? Eu tenho medo de violência, mas se for coisa assim também, rato. Barata eu mato na boa. Ai, que boa. Eu vou levar você lá pra casa. Não, pode me chamar, que a gente é quase vizinho. Aí eu já sei que o meu sapato... Olha só, gente. Quando eu era casada e aparecia uma barata em casa, ainda bem que a minha mãe morava no mesmo prédio, no andar de cima, porque o meu excelentíssimo marido, o pai do meu filho, e eu com um bebezinho no colo, mais ou menos igual a Patrícia. Quem disse que ele matava a barata? Ele tinha mais medo que eu e o bebê juntos. Meu Deus. Precisamos chamar minha super mãe, que veio lá com super chinelo e acabou com a barata, porque ele não tinha coragem. Às vezes não é uma medo, é pavor. É pavor mesmo, né? Apareceu um rato no meu quintal, eu fiquei quase dois meses sem ir no quintal. Você paralisa, né? Enquanto não... É a visita do Mickey Mouse. Nossa, enquanto não foi os exterminadores lá fazer alguma coisa, eu não saí. Bom, vai, vamos falar de outra coisa.